Fala aí, galera, como é que tá? Tudo em ordem, tudo beleza? Felipe Praçuca por aqui, trazendo mais conteúdo pra você melhorar seu português. E neste vídeo, vocês vão aprender o significado de várias siglas em português, ok? Eu vou ler aqui super rápido somente as siglas e você faz o teste aí, se você conhece, se você sabe o significado dessas siglas. E vai acontecer muitas vezes, como provavelmente acontece no seu idioma nativo, de você saber o que significa como tal, né? Tipo, essas siglas é tal coisa, né? Tipo, é tal coisa, mas eu não sei o que significa a sigla. Cada letra, eu não sei a que se refere, mas eu sei que é isso. Acontece de muitas vezes ser, caramba, eu não sabia o que significava isso, né? Eu sempre dizia, eu pensava que era um nome em geral. Mas não, é uma sigla e significa tal coisa. Eu sempre lembro da cena do filme lá, daquele... Como é que é? Esqueci o nome em português. War Dogs. Tem uma parte que o cara fala, o que significa esse nome aí, essa sigla da empresa? O cara, não significa nada, é tipo IBM, não significa nada, é somente uma ideia. O cara, na verdade, IBM significa International Business Machines. E o cara fica pé da vida porque ele fala isso, né? Expulsa o cara. É uma sigla, tem um significado, a sigla, mas muitas vezes você não sabe. Então, eu vou ler todas aqui, ok? Eu vou ler bem rápido e depois eu vou ler a sigla e dizer o que significa de uma forma contínua, beleza? Claro também que como são tantas coisas aqui, é somente para você ter conhecimento do que significa cada sigla, mas não necessariamente o que cada instituição, cada coisa faz. Para isso, eu fiz uma publicação na minha página explicando esses detalhes, porque senão o vídeo ficaria infinito, ok? Então, eu sempre deixo mais conteúdo aí para vocês, conteúdo extra, para que você possa continuar melhorando o seu português. Então, vamos lá. CPF, CNPJ, SIM, RG, CEP, CRNM, CNH, IRPJ, IRPF, PROCON, IMETRO, ABNT, CLT, IBAMA, FIES, EMBRAPA, EMBRATU, SEASA, CNPQ, CRM, CREA, ORB, FUNAI, ENEM, REVALIDA, INEP, PROUNI, IBGE, IBOP, FIP, IDH, ECA, ONG, essa é a mais fácil, ONMS, também é fácil. SUS, DST, ANATEL, ANVISA, ANAC, ANSINE, DETRAN, DENATRAN, RENAVAN, IPVA, MEI, NF, INSS, FGTS, SIMPLES, DAIS, PIS, IPTU, DARF, IBOVESPA, FMI, BNDES, BASEN, TED, DOC, CDI, CDB, SELIC, IPCA, PIB, STF, STJ, TSE, CPI, DO, PAC, SESI, SENAC, SEBRAE, CINE, MEC, MF, NPF, CGU, TCU, PRF, PF, BOP, GAT, GOI e B.O. E também vou deixar algumas extras aí no final do vídeo, ok? Então agora eu vou ler a sigla e o significado dessa sigla um por um, beleza? Eu vou colocar aí na tela para vocês. E já sabe, se você quiser saber mais detalhes de cada uma dessas siglas, olha aí na descrição do vídeo que tem uma publicação completa com todos os detalhes. Vamos lá! Começando com o CPF, que você como estrangeiro vai ser uma das primeiras siglas que você vai ter que aprender quando chegar no Brasil. CPF, Cadastro de Pessoa Física. CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. SIM, Carteira de Identidade Nacional. RG, Registro Geral. CEP, Código de Endereçamento Postal. Muitas pessoas nem sabem o que significa isso no Brasil. Se você falar, você sabe o que significa CEP? Pergunta para o brasileiro, você sabe o que significa CEP? Você sabe, sim, é o CEP, tipo o zip code. Mas você sabe a sigla, o que significa e... não. CRNM, Carteira de Registro Nacional Migratório. CNH, Carteira Nacional de Habilitação. IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. IRPF, Imposto de Renda de Pessoa Física. PROCON, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. IMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Eu duvido que as pessoas saibam, eu nem sabia o que significava IBAMA. IBAMA, vocês sabem que é o quê? Natureza e tal, ali o meio ambiente, mas o significado da sigla eu mesmo não sabia. FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. EMBRATU, Instituto Brasileiro de Turismo. CEASA, Centrais de Abastecimento. CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nossa. CRM, Conselho Regional de Medicina. CREA, e você nem fala C-R-E-A, tipo, não, é CREA. C-R-E-A, CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. FUNAI, Fundação Nacional do Índio. ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. REVALIDA, Exame Nacional de Revalidação dos Diplomas Médicos. INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas... Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Nossa, C-R-E-A. INEP. PROUNI, Programa Universidade para Todos. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. E lembrando que IBOP também é uma expressão que a gente usa em português. Dar IBOP para alguma coisa é você dar atenção ou não dar atenção, né? Não dê IBOP para essas coisas. Não dê atenção a isso. Mas nesse caso, a palavra IBOP vem disso, né? Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. ONG, a gente fala mais ONG no Brasil, né? Tipo, tem uma ONG aqui, não sei o que, uma ONG. Organização Não Governamental. OMS, Organização Mundial da Saúde. SUS, Sistema Único de Saúde. DST, Doença Sexualmente Transmissível. ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações. ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. ANSINE, Agência Nacional do Cinema. DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. MEI, Microempreendedor Individual. NF, Nota Fiscal. INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. SIMPLES, Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Não sei se, tipo, às vezes a gente vê simples e vê cada letra significa o quê, mas isso aqui, tipo, é praticamente uma redação para dizer o que significa simples. DAIS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. PIS, Programa de Integração Social. IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Ibovespa, Índice da Bolsa de Valores de São Paulo. FMI, Fundo Monetário Internacional. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. BACEN, Banco Central do Brasil. TED, Transferência Eletrônica Disponível. DOC, Documento de Ordem de Crédito. CDI, Certificado de Depósito Interbancário. CDB, Certificado de Depósito Bancário. SELIC, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. PIB, Produto Interno Bruto. STF, Supremo Tribunal Federal. STJ, Superior Tribunal de Justiça. TSE, Tribunal Superior Eleitoral. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. DOU, Diário Oficial da União. PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. SESI, Serviço Social da Indústria. SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. SINE, Sistema Nacional de Emprego. MEC, não MEC de McDonald's, ok? MEC, Ministério da Educação. MF, Ministério da Fazenda. MPF, Ministério Público Federal. CGU, Controladoria Geral da União. TCU, Tribunal de Contas da União. PRF, Polícia Rodoviária Federal. PF, Polícia Federal. PM, Polícia Militar. BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais. GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais. GOI, Grupo de Operações Especiais. E BO, Bolotim de Ocorrência. E o extra aqui para vocês, dois ex-presidentes do Brasil, que é Fernando Henrique Cardoso, FHC, e JK, Juscelino Kubitschek. A gente fala muito essas siglas, as duas siglas de ex-presidentes que eu mais vejo em reportagens, né? Tipo, o plano do FHC, não sei o quê. No tempo de JK, não sei o quê. JK, o que é JK? Just kidding. Juscelino Kubitschek. E outras duas aqui, que parece sigla, mas não é sigla, é o PIX, que é uma forma de fazer, é um sistema de pagamentos instantâneos entre bancos no Brasil. O PIX, faz um PIX aí para mim. E BR também, né? Tipo, BR é nas rodovias, é a rodovia federal. Mas não é tipo, é RF, né? É BR, então... Não é tipo, RF, 210. É RF, não sei o quê. É tipo, BR, 110. BR, não sei quanto. Então, isso é rodovia federal. Quando alguém falar para você que eu estou na BR, não sei qual, está na estrada, está na pista, está entre cidades, ok? Agora, imagina aí a quantidade de siglas que um brasileiro lendo todas essas siglas, na mesma hora, a grande maioria dos brasileiros, vai saber o que significa. Nem que não saiba cada letra, o que significa cada letra, mas vai saber do que se trata, geralmente. Tem muitas mais, mas muitas mais. Ou seja, são milhares de siglas que tem no Brasil. Eu separei, assim, as que são mais usuais. Aqui você vai ver numa reportagem, que você vai ver, assim, numa conversa, num podcast sobre política no Brasil, você vai escutar as siglas, que muitas vezes essas siglas são usadas, e as pessoas que usam essas siglas já têm como subentendido que quem está escutando vai saber o que é. O brasileiro não vai escutar numa reportagem uma pessoa explicando o que é CPF, né? Tipo, cadastro de pessoa física, porque se supõe que todo mundo já sabe o que é. Se uma pessoa está falando, conversando com alguém, não, porque as pessoas não registraram o CPF, o Cadastro de Pessoas Físicas, e a pessoa, eu sei o que é CPF, tipo, não preciso explicar. É uma coisa muito comum no Brasil. CPF, CNPJ, IRPF, IRPJ, essas coisas, você vai escutar com muita frequência. Eu fico impressionado com a quantidade de siglas que a gente consegue memorizar e saber o que significa, e a quantidade de espaço que você economiza, né? Com sigla para tudo, sigla para tudo nessa vida. Eu sempre falo para vocês, quanto mais você sabe o idioma, menos você fala o idioma, né? Porque você quer simplificar tudo. Então eu fiquei pensando, caramba, todas essas siglas, se eu colocar num documento, sem a sigla, somente o texto, tipo, o que significa cada sigla sem a sigla, né? Tipo, por extenso, juntar tudo. Eu quero fazer um documento, eu vou fazer esse documento aqui para mostrar para vocês. Todas as siglas juntas, assim, e a diferença quando você coloca todas por extenso. E você vai ver, provavelmente vai ser muito mais conteúdo, mas muito mais. 410 palavras que foram transformadas em 85 palavras. Agora sim, tipo, como eu falo para vocês, qualquer brasileiro que estiver lendo essas siglas, provavelmente vai conhecer todas as siglas, mas eu fico imaginando a dificuldade que é para um estrangeiro aprender todas essas siglas, né? O código, é um código, você falou que é BNDES, é um código para Banco Nacional de quê? Eu já até esqueci o que era aqui. O DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, FGTS, Fundos de Garantia, Tempo de Serviço, tem um montão de coisa aqui só para fazer essa comparação aqui para vocês se darem conta da diferença. Então você tem duas opções. Você tem a opção de ver a sigla, CPF, você sabe o que é um CPF, você sabe que é um documento que você está lá, o seu número como cidadão brasileiro ou estrangeiro, ou você tem que memorizar o quê? Cadastro de Pessoa Física, IRPF, Imposto de Renda de Pessoas Físicas. E você tem que pensar nisso tudo, né? Ou você simplesmente pensa, ah, são os impostos que eu tenho que pagar como pessoa física. Ou seja, eu, pessoa aqui, não sou empresa, tenho que pagar esses impostos. Então simplifica a coisa, né? Então essas siglas são impressionantes. É um desafio também, né? Eu estou falando de siglas aqui que são oficiais, ok? São siglas que você vai ver no jornal, nas reportagens, ou seja, são siglas comumente usadas no Brasil de forma informal e formal, mas não é expressão. Porque no Brasil também você tem as abreviações para você escrever, né? Que aí já é outra coisa também, porque eu também tenho um vídeo sobre isso, né? Quando você corta as palavras e você escreve cortando tudo, sabe? Tipo VC, KD, não sei o quê. Então tem esse detalhe também que já é outra coisa para você aprender. Mas eu queria trazer aqui para vocês essa lista gigante de siglas, né? Em português, para que vocês pelo menos já, pelo menos vejam pela primeira vez, ou reforçar isso aí. E com certeza, depois de ver esse vídeo aqui, agora você já tem conta, essas siglas, e quando você estiver lendo alguma notícia, vendo jornal, qualquer coisa relacionada com o Brasil, assim, né? Economia, política, notícias em geral sobre o Brasil, você vai ouvir essas siglas, entendeu? Então, o golpe do Pix. Pix? O que é isso? Pix? Golpe do Pix? Como é que funciona isso? Procura na internet aí. Golpe do Pix. É triste a coisa. Tem muita gente perdendo dinheiro com isso. Impressionante. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Eu coloquei a sigla, o que significa a sigla, mas eu não coloquei o... de que se trata exatamente, né? Tipo, detalhes sobre. Então, quando eu falo CNPJ, ok, é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Mas aí, como eu faço para tirar um CNPJ? Tem vários tipos de CNPJ? Como é que funciona isso? Então, na página, eu vou colocar todos os detalhes sobre todas essas siglas, beleza? Vocês vão ir em uma página que tem informação relacionada com cada sigla dessa, beleza? Então, é isso aí. Mando um grande abraço para vocês e sucesso, galera. Já sabe, compartilha aí com a galera que quer aprender português, e estarei por aqui trazendo mais conteúdo para vocês. Valeu, abraço, sucesso, tchau! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri